Música é a expressão da alma. Sabe aqueles momentos divertidos do teu evento? Seja de qual tipo for, é muita responsabilidade. Por isso que eu estou aqui na Love Divine com o Flávio Anderson, esse verdadeiro artista. Tudo bem, Flávio? Bom, como é que você está? Prazer em revê-lo. Igualmente, porque eu já conheço aqui o Flávio Anderson de outros eventos, já conheço a qualidade, mas eu sou suspeito para falar. Então quem vai falar mais aqui é ele. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a história da Love Divine. Bom, comecei a estudar música com meus 11 anos de idade, né? E profissionalmente comecei a tocar bailes, carnavais, ainda criança, ainda com 15, 16 anos, né? Comecei a tocar e aí veio a oportunidade de tocar em casamentos com alguns, com o pessoal que me chamava no passado, né? E aí eu vi o porquê de não ter a minha empresa e ter um diferencial, né? Com o passar do tempo nós fomos aperfeiçoando isso daí. E hoje nós temos a empresa que já está estruturada, com arranjos, né? Mais de 150 vídeos no YouTube, né? Então a intenção foi fazer o quê? Fazer com que os livros tivessem essa emoção, né? E com a coisa personalizada, né? Não é apenas você pegar, baixar uma música da internet, salvar no pendrive e colocar na mesa de som e fingir que está tocando. Então, assim, a gente faz um trabalho sério, personalizado, de acordo com o sonho do casal, né? E esse estudo de música que você teve, como é que foi essa formação sua? É, comecei ainda criança, como eu disse, né? Aos 11 anos de idade. E aí eu peguei e tive o prazer de estudar na Escola Municipal de Música, em São Paulo. Ali no Vergueiro, né? E aí também fui para Tatuí. Tatuí hoje é o Conservatório Dramático Musical do Dr. Carlos Campos Tatuí. Bastante exigido também para você entrar lá, é complicado. Então, graças a Deus, tive a oportunidade de estudar lá. E, como se não bastasse, ainda tive a oportunidade de fazer regência e arranjo no Canadá, onde eu residi em Vancouver por três anos. Vancouver Island, numa cidade chamada Courtney. Então, lá foi contato puramente com música, música, música mesmo, né? Você vai num aniversário, tem alguém tocando ao vivo. Você passa no metrô, tem alguém tocando ao vivo. Então, música lá é uma coisa muito normal para eles, né? É música erudita, né? Que nós estamos falando, né? Essa sua especialização no municipal, no Canadá, foi música erudita. É, eu estudei música erudita, né? Mas também estudei em jazz band, né? Então, eu tenho formação popular também, né? Tanto é que se a Loewe quiser um, o casal quiser um arranjo popular também, a gente faz o arranjo popular ou erudito, né? Então, por exemplo, estamos tocando Game of Thrones, uma música clássica, erudita. A minha formação é erudita, é de orquestra. Comecei com banda sinfônica, né? E tanto é que os músicos que tocam conosco, a maioria são da banda sinfônica da Polícia Militar, né? E é orquestra. Mas também temos formação clássica também, né? Assim como o Poctel, que a gente tem formação de jazz, pop rock internacional também. Esse carinha chama-se Sibélio Sete, né? Como funciona? A pessoa pediu uma música aqui, não está lá no repertório, ela me fala o nome da música e o autor. E eu faço o arranjo aqui, ó. Então, eu vou colocando as notas aqui, ó. Então, eu vou colocando as notas aqui, vou fazendo conforme ela queira, né? Por exemplo, cada linha dessa daqui, aqui é um instrumento, olha lá. Está escrito aqui, ó, saxofone, aqui é o violino, aqui é o trompete, né? Aqui é o trombone, e assim vai. Porque assim, a gente vendo é uma coisa, o pessoal fala, poxa, já estava no computador, não. Tem que especificar que isso aí você criou e personalizou, nessa trilha através do programa. Isso, exatamente. Então, por exemplo, quando você abre o programa, ele vem em branco, né? Então, ele vem assim. Vou deletar essa primeira linha aqui. Então, ele vem branco, dessa forma aqui. Então, quem vai colocar as notas vai ser eu. É, olha lá. Então, assim, um arranjo de música, eu demoro na faixa de uns 15 dias para fazer. Porque eu tenho que ver quem vai fazer a melodia, quem está com a melodia principal, quem está com, como que vai ser o final. A melodia, ela é para quê? É para a saída dos noivos? É para a entrada? Então, vai ter todo esse ritual que você está vendo. Após eu fazer esse arranjo, aí eu vou extrair partitura por partitura. Aí eu vou extrair, por exemplo, somente a do saxofone, como eu estou fazendo aqui agora. Aí eu vou extrair e vou salvar em PDF. Depois que eu salvo em PDF, aí sim, os meus músicos vão ensaiar. Aqui eu já tenho uma base de como vai ficar. Aí a gente faz o ensaio e ela fica desse jeito aqui. Agora sim, é nós tocamos o Wake Me Up ao vivo. E ela fica desse jeito, o produto final. Exatamente do jeito que está escrito lá no Sibelius. Só que agora cada um está lendo uma partitura. Olha lá. Lembre que todos fizeram a introdução, né? Depois o saxofone vem com o solo. Agora que vai mostrar o solo do saxofone. Olha lá, solo do saxofone. E os outros instrumentos fazendo somente o acompanhamento. Flávio, e com relação a essa metodologia das pastas dos músicos, qual é o sistema que você utiliza para não ter nenhum contratempo? É, assim como você está vendo todo mundo padronizado de gravata borboleta, o que eu faço? Vai que algum músico esqueça dele. Eu já tenho a sacolinha ali, já vem aqui e já toma a sua gravata aqui, né? Padronizado, tudo padronizado. Assim como a pasta, né? Que eu mesmo levo. Então não tem perigo de alguém esquecer as músicas, né? Imagina você perder 15 dias fazendo um arranjo personalizado para a noiva e ele esquecer a música. Não, eu mesmo já levo. Bom, foi um grande prazer falar com você. Eu queria agora que você falasse como foi a sua participação no Festival da Noiva. É, chegamos aqui, montamos nosso equipamento de som. E aí, para nossa surpresa, tanto os fornecedores quanto os clientes aplaudiam a cada música, né? Então foi bastante legal. Eu agradeço aí o Rubens, né, o convite, né? Já é a segunda participação nossa, né? Teremos uma outra agora em setembro, né? Em Higienópolis, que eu vou estar com eles também, vou levar a orquestra. Então foi muito gostoso, né? Da gente ter vindo, trazido um pouco no nosso trabalho, né? Que às vezes a pessoa, ela conhece por vídeo, mas quer ver ao vivo, né? Então, tanto os casais quanto os fornecedores aplaudindo após a apresentação, foi muito legal. Obrigado, sucesso! 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 Obrigado.